Quero te apresentar o apartamento perfeito para um casal, um casal com um filho, aqui no centro de igreja. Vem conhecer comigo todos os detalhes. Música 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 E aí, curtiu? Além desse apartamento ser muito confortável e estar em uma ótima localização, o custo para se viver nele é muito baixo. Se você quer saber todos os benefícios de morar nesse apartamento, clica no botão abaixo para a gente conversar e eu te dar uma assessoria completa para você conquistar o seu novo lar. Sou Renan Sparrenberg e aguardo seu contato. Música